Início futebolíligas por Tim Marta Soares, que Bruno de Carvalho siga o nosso exemplo, apresenta admissão fotografia, Luz a presidente da mesa da Assembleia defendeu eleições imediatas e Jaime Marta Soares defendiu a admissão, imediata, de todos os órgãos sociais para que o clube possa avançar, de imediato, para eleições. Nenhum dos órgãos sociais do Sporting tem o direito de se querer manter no exercício das funções, pondo e causando graves prejuízos aos Sporting com essa atitude. Há que dar de imediato a palavra aos sócios, através de eleições, para que escolham as pessoas certas para estar à frente do destino do Sporting. Esta situação não pode mais manter-se, não há espaço para continuar. Tem de ser já, de imediato, demitirem-se todos os órgãos sociais para que possamos dar a palavra aos sócios, referiu em declarações à TSCF. Apelo à direção, ao Sr. Presidente Bruno de Carvalho, que siga este nosso exemplo, que apresenta sua admissão, e do Conselho Diretivo, disse ainda Marta Soares à Agência Lusa. Tchau! Tchau! Tchau!